Fala aí pessoal, estamos aqui com mais uma gameplay do jogo Batman Arkham Knight E aqui estamos com a missão secundária Campanha do desarmamento Não Batman, não foi esse botão não Apertando o botão R1 aqui O Batman vai desarmar essa bomba aqui Só que vai vir tanto tanque, tanto tanque, vocês nem imaginam Cenas de ação pessoal O lance aqui é turbinar o Batmóvel Você vem aqui em modo combate Agora vai começar a festa Inicia a invasão senhor As forças da milícia são iminentes, West Bruce Nós dominamos as ruas Batman, não você Inimigo flanqueado Perdi um drone Drone desativado Drone desativado Drone desativado Drone desativado Alvo Alfa acertou um drone Acerto direto no Cascavel A dica é que a gente sai das serrinhas vermelhas Ele pegou o drone Não Agora vamos desarmar Aperta o botão R1 Aí aqui então é o seguinte Se você apertar acelerador de todo jeito Não vai Tem que apertar levemente o acelerador Aí quando chega aqui você aperta com tudo Missão cumprida Deixa eu ver se ganha um ponto Ae Continua no próximo vídeo Bomba destruída Muito bem mestre Bruce Procurar Cap Arrago Co Obrigado.